Giro de Itália 2019, décima terceira etapa. São 196 quilômetros, montanha categoria 1, montanha categoria 2 e a última montanha com final em alta montanha, categoria 1. Ela é classificada como, eu acho que 20 e poucos quilômetros, mas na verdade elas, os ciclistas começam a subir, faltando 44, 45 quilômetros de subida. Houve várias movimentações, uma fuga com, acho que 26 ciclistas. Por incrível que pareça, eu pensei que tanto a fuga e o pelotão, eles iam se desorganizar muito antes do que eles se desorganizaram, porque a distância média era de 2 minutos, eles passaram pela primeira montanha, fuga, pelotão, passaram pela segunda montanha com algumas poucas, com alguns poucos ciclistas que perderam o ritmo e toda a etapa foi realmente definida na última montanha que era a mais longa. Lá no começo da etapa, a minha grande curiosidade era, a UAE está com a camisa rosa, só que essa camisa rosa, ela foi meio que entregue para eles, não que eles não mereçam, mas as grandes equipes, eles perderam um pouco a mão de controlar a camisa rosa próximo. Então, eu não acho que necessariamente a UAE, ela se sente na responsabilidade de ter que conduzir o pelotão, o que seria uma vantagem para eles, porque geralmente, aquela equipe que está com a camisa rosa é responsável por fechar o gap da fuga, porque senão vai perder a camisa rosa, então existe essa coisa que não é um regulamento, mas são as regras não escritas. Como eles não, eles têm a vantagem de dizer que nós não estamos brigando pela classificação geral, estamos com a camisa rosa, mas não estamos aqui para ganhar. Então, eles poderiam se dar ao luxo de não ficar puxando o pelotão. O que tem acontecido, porque a Ian Bovisma, do Primoz Roglic, que talvez seja o grande interessado nesse momento, ela chamou a responsabilidade com poucos momentos a UAE, e isso eu achei muito legal para a UAE, e também achei legal o lance do Primoz Roglic, a equipe chamar a responsabilidade. Supostamente, elegeram, nós elegemos o Primoz Roglic como o grande favorito, só que eu acho, a cada dia que passa, eu acho que o Nibali, ele tem algo especial guardado na manga, e eu espero que isso aconteça. Hoje eu queimei a língua, porque eu venho falando mal, entre aspas, brincadeira da Movistar, dizendo que eles não eram organizados e etc. E eles deram um show de equipe hoje. Fuga entrando na última montanha. Ah, durante as montanhas, a primeira e a segunda montanha, o Ticcone é um verdadeiro espetáculo, ele não deixou nada. A única montanha que ele não passou em primeiro foi a última montanha do dia. Outro cara que dava um show na fuga, pelo segundo dia consecutivo, era o Brambila da Trek. Mas no final das contas, no momento que o Brambila parou de atacar, ele estava na fuga, já fiz o meu trabalho de hoje, ele estava na fuga, viu um pouquinho para a direita, no momento que ele abriu o Ilno Zachari, que é da Catuxa. Ele saiu, alguns ciclistas vieram junto dele, mas no final das contas, ele definiu a etapa de hoje com o Miquel Nieve da Scott Mitchelton em segundo. Calma, não acabou a etapa. Deixa os dois lá separados. O Ilno Zachari ganhou e o Nieve da Mitchelton, Mitchelton, Scott, em segundo. O que acontecia lá atrás? A fuga ia se fragmentando. No pelotão, a equipe astana do Miguel Angelo Lopes, no começo da montanha, era a mais organizada. Colocou um ritmo muito forte. Foram cansando, daí num determinado momento, a Iambovisma foi para frente. E daí ficou essa entre Iambovisma com a Astana, com o Vicenzo Nibali, com o Pozovivo, meio que ali. Até o momento que existe uma movimentação bem agressiva da Movistar, que saiu, o Carreteiro e o Miquel Landa. Eles saíram do grupo do Roglic, Nibali e Miguel Angelo Lopes e foram embora. E o que tornou a situação ainda mais favorável para o Miquel Landa é que o ciclista da Movistar, que estava na fuga, ficou para trás e eles trabalharam em três ciclistas da Movistar no momento decisivo para ganhar tempo do Miquel Landa. Foi um show de equipe. Então, aquela equipe que eu vinha criticando, os caras deram um show de equipe hoje e fizeram com que o Miquel Landa terminasse na terceira colocação. Lá atrás, o problema acontecia com o Miguel Angelo Lopes. A Astana arquitetou toda uma movimentação, ele estava super bem fisicamente, só que no meio da montanha, no momento decisivo, no momento que Primoz Roglic e Nibali começavam a colocar um ritmo mais forte, o problema mecânico perdeu tempo. Primoz Roglic e Nibali, ambos se consideram ou estão se comportando como se os dois fossem os grandes favoritos. Então, os dois estão se marcando. Eu acho que é justificável. Mas eles estão esquecendo de toda a outra, todo o resto da competição. E isso está fazendo com que outros ciclistas, como o Miquel Landa, comecem a chegar próximo. Então, na verdade, o Nibali e o Primoz Roglic foram subindo a montanha e terminaram sem diferença entre eles. Atrás do Miquel Landa, que chegou na terceira colocação, o Richard Carapaz. E atrás do Carapaz, o Balki Molema. Com o Rafael Maica em sexto, daí o Primoz Roglic em sétimo, e o Nibali em oitavo. Na classificação geral, o grande, o cara que perdeu tempo hoje, que continua perdendo tempo, é o Miguel Angelo Lopes, por problemas mecânicos. E por ritmo, quem continua perdendo tempo, é o Simon Yates. Pelo jeito, eles estão passando a bola. Tentaram colocar a responsabilidade no Chaves, mas o Chaves também parece que já foi. Talvez se tivessem colocado no Nieve, a coisa seria um pouco melhor. Ian Polak continua com a camisa rosa. Primoz Roglic em segundo. O grande da classificação geral, o cara que subiu para a terceira colocação, é o Ilno Zakarin, que foi o vencedor da etapa. E o Balki Molema, que se favoreceu, está na quarta colocação, e o Nibali em quinto. Mas a diferença continua em média de 2, 3 minutos, do camisa rosa para baixo. Eu acho que é isso. Essas etapas de montanha é bem confuso, é bem legal assistir, mas tentar traduzir tudo o que aconteceu. Então, nas montanhas, eu tenho que contar com os complementos de vocês sobre algum aspecto que eu tenha perdido. É isso. Tchau.